Hoje é terça-feira, é dia de Alô Alterosa. O alô de hoje vem de Caratinga, no bairro Limoeiro, onde os moradores estão pedindo, pelo amor de Deus, para a prefeitura para resolver um problema de um barranco que já foi condenado pela defesa civil. Mas até agora, nada foi resolvido. Carimba na tela. Esse muro está seguro só para essas raízes aí. Ali em pouco tempo agora, tentando reclamar, eles colocaram um posto que a gente pagava taxa de iluminação para iluminar o bananeiro dos outros. Já caiu de não ficar nem um palmo para eu passar. Eu tenho que ficar trancada dentro de casa porque não tem como eu sair. Quando a gente vai brincar, nós passa o perigo de cair lá. E o Alô Alterosa de hoje veio a Caratinga. É isso aí. Estamos em Caratinga, na travessa Jai Dermatias, no bairro Limoeiro. Logo ali na frente está a BR-116, Moacir. Mostra? Volta aqui comigo. Os moradores nos chamaram e nós viemos saber qual é o problema deles aqui. Vem cá comigo que eu vou conversar com a galera que está esperando a gente. Está anoitecendo, mas a gente vai fazer aqui com iluminação que vai ficar bonitinho. Olha só, Moacir. Já dá medo de passar logo aqui. Não tem proteção nenhuma. Criança passa aqui, idoso, todo mundo. Olha o risco de cair. É por causa disso aqui que eles nos chamaram. Vou falar aqui com a Fabrícia. E Fabrícia, fala para a gente qual é o problema de vocês aqui. Olha, o problema da gente aqui é falta de estrutura. Vocês podem ver aí, não tem um muro, não tem uma grade. Nós temos crianças, temos idosos. Então, a gente está pedindo o prefeito para poder fazer um muro para a gente. Colocar uma tela, porque quando chove a gente não dorme. Porque como que a gente vai dormir em cima de um barranco desse? Fizeram a infraestrutura ali, um monte de buraco que tinha na rodoviária ali. Mas eles vêm só até ali, eles não fazem nada para a gente aqui. Nós já pedimos, já imploramos, entendeu? E ninguém faz nada, gente. Aqui são vidas que tem aqui, entendeu? São várias famílias, entendeu? São várias famílias. A Defesa Civil teve aqui, foi em dezembro, né? E isso aqui, esse asfalto, esse cimento que você está vendo aqui. São os moradores, a Aparecida comprou o cimento. O meu marido, mas o Edson, fez isso aqui, arrumou os pneus. Porque a casa dela é a que mais corre risco, entende? É a que mais corre risco. Então, eles fizeram para poder ajudar ela e ajudar a gente também. Esse muro, ele está seguro só para essas raízes aí? Este muro aqui, igual eles vieram, roçaram. Isso aqui não pôde terminar de cortar, por quê? A raiz dessa árvore aqui que está segurando o muro, entendeu? A Defesa Civil veio, entendeu? Eles até alegaram assim, falaram assim, que a gente tinha invadido isso aqui. Eu achei muito descaso eles falarem que a gente está invadindo isso aqui, porque todo mundo tem documento, isso aqui foi compra e pago. Nós pagamos impostos, entendeu? Pagamos impostos e eles acham que a gente invadiu isso aqui. A dona Cleusa também sofre aqui, vai me mostrar aqui o caminho para a casa dela e nós vamos bater no papo aqui, dona Cleusa. O que vocês queriam? A gente está pedindo aqui proteção, que nós moramos aqui em cima, todo mundo tem o direito, né? Porque nós pagamos, compramos, pagamos, então nós todo mundo tem o direito. Aí aqui está a casa do meu filho, que é o portão. Aí você vê a descida, a situação. O que segura esse muro é só essas raízes que estão aí, ó. Todas as raízes aí que estão segurando o muro. Aqui é onde vai para a minha casa também. Isso tudo aqui, nós não temos proteção. Ali em cima, ó, está vendo? Logo ali sai na rua, na Cabo Geraldo. A gente vê ali que é uma rua, não tem calçamento. Se chove aquela areia, desce para cá? Desce tudo, é enxurrado, tudo aqui é enxurrada. Ali você só vê tráfico de droga, naquele pedaço ali, usando à noite. Inclusive que a filha dela faz faculdade, precisa estar vigiando a menina para chegar à noite. Um outro problema aqui é a iluminação, né? Não temos, não temos. Ali há pouco tempo agora, de tanto reclamar, eles colocaram um posto que a gente pagava taxa de iluminação para iluminar o bananeiro dos outros, que nós não tínhamos aqui. Alô, Terosa! O prefeito, que nós estamos pedindo, a nossa situação é muito grave aqui. Nós estamos pedindo um muro de arrimo e uma proteção, uma grande proteção para essas crianças aqui. Porque é direito nosso, é direito porque nós pagamos nossos impostos. O problema aqui na Travessa Jai Dermatias não é somente a questão do barranco, não. A iluminação é muito ruim, essa parte aqui onde eu estou não tem calçamento nenhum. Ali para cima as pessoas passam por aqui, precisam sair de casa, ir ao mercado, outras pessoas precisam ir para a escola e tem que passar por aqui. Inclusive tem pessoas aqui que estudam à noite, mulheres. Como que passa por um lugar desse sozinha no escuro? Apaga a luz aí, Mocinho, para ver como é que fica a situação. Olha só a situação. Eu não teria coragem de passar nesse lugar aqui no escuro sozinha, né, gente? Acende aí, Mocinho, vou mostrar aqui. E no escuro, como é que vê um buraco desse tamanho aqui? Olha o perigo da pessoa cair aqui, quebrar um pé, machucar todinha. Ajuda aí, né, gente? Vamos colocar iluminação decente aqui nesse lugar. Alô, Alteirosa! Ô, prefeito, olha pra nós aqui, ó. Quando só precisa, só passa na porta, beija a cabeça da gente, pega na mão. Alô, só precisa de novo, né? Tinha energia, eu sei, ó, tá lá em cima. E nós tá quase caindo lá embaixo, ó. Então olha pra nós aqui, tem criança aqui, ó. Quando a Ana Criança falou, se morrer alguém, depois não precisa ouvir mais não, prefeito. Este foi mais um... Alô, Alteirosa! Viu a situação, né? Isso aí, uma rua lá em Caratinga, no barro Limoeira. Coloca a imagem na tela, que a prefeitura mandou uma nota sobre esse barranco aí. Diz ela o seguinte, que a rua Jaider Matias já está no cronograma da Secretaria de Obras e a equipe já solicitou o material para iniciar os trabalhos. Mas em virtude da greve dos caminhoneiros, as entregas estão atrasadas. Pode voltar aqui?